Pensa em meu amor O romance que acabou Penso na saudade que há de vir Depois que ela partir Eu sei que vou sofrer Meu romance lindo terminou Triste fico eu a remoer A dor sublime, a dor que me matou Minha alma já não posso mais viver Adeus, amor Meu romance lindo terminou Triste fico eu a remoer A dor sublime, a dor que me matou Minha alma já não posso mais viver Adeus, amor Minha alma já não posso mais viver Me matou Minha alma já não posso mais viver Amém Minha alma já não posso mais viver